Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje eu vou tá fazendo um unboxingzinho, mano, dessa versão aqui, ó, Nintendo Switch OLED, galera. Mas antes de mais nada, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, pelo amor de Deus, eu gravei 350 mil vídeos falando de Nintendo Switch, de acessórios, comparação, mano, falando de acessórios, cartão de memória que ninguém sabe. Eu acho que eu me repeti aqui, mas tá tudo certo. E me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ, qualquer coisa eu deixo a brava lá pra vocês e eu respondo vocês mais rápido do que aqui, beleza? Então, dito isso, galera, já, eu sei que vocês já deixaram o like da confiança, quem quiser adquirir, o link vai tá na descrição, eu vou mostrar também no site da Amazon, que tá uma delícia de barato, mas já, clica ali, porque eu também vou deixar cartão de memória, case, case de transporte, e vou falar nesse vídeo aqui, mas enfim, já confere aí. Mas enfim, unboxingzinho vai ser dedicado a esse, mano. Assim, ó, pra vocês entenderem, não separei nada, eu tenho a versão V2, chamada de V2, e agora, versão OLED. Então, vai ser um vídeo de comparativo também entre as duas versões, eu falando um pouquinho, mas hoje é o vídeo de unboxing, beleza? Inclusive, versões baratas de Nintendo Switch, link na descrição direto da Amazon, vendido e entregue por ela. Vamos lá, gente, a caixinha é bem bonita, ó, vocês podem ver, bem compacta, ó, suitezinho OLED, ó, modo semi-portátil, a tela desse aqui é maior, vocês sabem que dá pra usar modo TV, enfim, você vem meio que um controlezinho pra vocês jogarem, cara, ela é toda reforçada. Vamos fazer, ó, um unboxingzinho aqui, peraí, ó, como é que ele vem embalado, beleza? Ele vem bem embalado, eu posso até chegar aqui, ó, pra vocês verem, bem embalado. Então, vou tirar essas controlezinhos aqui, ó, vou deixar aqui já. Ele vem assim, ó, gente, simplesmente assim, ó, embaladinhos. Esse é a versão branca, né, tem a, hoje em dia tem a versão Pokémon Scarlet and Violet, tem a versão do Zelda e tem a versão, ahn, porra, eu esqueci o nome, mano, Splatoon também, se eu não me engano, e a Neon, conforme o meu ali. A tela dele é maior do que a B.2 e é OLED, né, mano, e tem algumas melhorias que eu vou falar mais no comparativo, mas aqui eu só vou dar uma citada. Ó, saiu essa primeira parte, na segunda parte, ó, vou deixar aqui, nós temos as key, a casezinha, aqui embaixo, ó, a dockzinha é branca, aqui, ó, o carregador, aqui é o cabo HDMI, o controle, controlezinho dele e temos pra jogar, né, os modos ali, porque você encaixa no joystick, ó, beleza, você encaixa ali, vou mostrar pra vocês, mas vamos lá pros acessórios primeiro, gente, vou largar essa caixa aqui, porque é isso que temos, ó, o carregador, cara, é igual o do outro, tá, não muda nada. Ó, ó, o carregadorzinho, beleza, basicão, USB-C, ó, USB-C, é isso, mano, não tem mistério. Vou botar aqui de volta no saco, volta pro saco, beleza, temos aqui então, ó, vem aqui embaladinho o controle, pra que serve isso aqui, rápido, o que é esse negócio aqui, ó, ó, Simplesmente a gente vai pegar Deixa eu pegar aqui, né Os joysticks, ó Vamos embalar aqui Ó, tá com carga funcionando É igual os outros, ó Celuzinho da Anatel, porque é Feito em The Brazilian Vocês vão pegar essa basezinha aqui, ó E simplesmente engatar aqui, ó Vai virar literalmente um controlezinho, ó Beleza? Daí vocês conseguem jogar ele assim, ó Que é muito melhor, né E agora temos essa parte aqui também Que eu vou mostrar pra vocês o que é Tem muita gente que não conhece Isso aqui, galera Esse negócio aqui é pra você botar simplesmente No pulso, ó Você bota no pulso Regula aqui, ó Tipo pra jogar um Just Dance E, ó, você tá com isso na mão Aí você tira aqui, ó Você aperta esse botãozinho E esse, ó Puxa pra cima E aqui, ó Você vê o mais com mais E o menos com menos, beleza? Vai fazer errado, ó Mais com mais Tem um simbolozinho ali, ó Mais e mais, né? E você bota aqui, ó Encaixou, ó Porque ele é pra jogar Você pode jogar assim Virar tipo dois controles, tá ligado? Ó, deixa eu conectar o outro, né? Um menos com menos Ó, conectou também Ele fica assim, ó, gente Por que ele fica assim? Porque se você virar de lado Duas pessoas conseguem jogar, tá ligado? Simplesmente assim, ó Vai ficar um pouco mais complicado Mas, ó Esse aqui vira botão Esse aqui vira botão E você joga um assim, ó E a outra pessoa Joga assim também Claro que é bom ter os controles normais, né? Pra controller, principalmente Mas esse aqui quebra um galho Tremendo E até pra vocês jogarem Como eu falei pra vocês Just Dance, né? Daí, obviamente, eu botei o lado errado, né? Do joystick Mas aí você vai pegar o direito, né? Ó, ou esquerdo Depende de qual que você escolher Bota no pulso E, ó Evita de cair, né? Seja algum jogo de sports Que tem bastante, né? E, enfim É pra isso a funcionalidade Deixa eu tirar aqui E agora Ó, mostrar o cabo Vou mostrar tudo, tá, gente? Desculpa aí o delay Mas, ó Cabo HDMI Normal, tá? Tem aqui o simbolozinho Da Nintendo Cadê? Perdi o simbolo da Nintendo Aqui, ó Simbolozinho da Nintendo, ó Beleza? Botar aqui de volta, né? Eu adoro guardar tudo bem guardadinho, tá, gente? Então, me desculpem com qualquer coisa Mas o Rapano gosta de Tudo bem guardadinho No seu devido lugar Depois eu guardo esse cabo aqui Porque botar nas embalagens depois Ô, desgraça, hein, gente? Nunca entra Nunca entra Tô aqui tentando botar No saquinho Tá maluco Mas, enfim Vamos pro principal, né, gente? Ó Deixa eu segurar bem isso aqui, ó Esse é o corpo A mente E tudo Olha, essa tela Já tá com película, tá, gente? Eu já botei Película Ó, já deixei com película Azita Mas, cara Um grande diferencial É essa parte de trás aqui, ó No outro Switch Era só um negocinho aqui, né? Você tá maluco Então, vamos lá, ó Pra tirar isso aqui do controle Simplesmente você segura, ó E puxa E a gente vai tirar Fazer isso com o outro também, né? Porque eu botei aqui pra mostrar pra vocês E puxa E agora A gente conecta no nosso switchzinho A gente sempre vai botar aqui, ó Ele vai dar um cleque, ó Você encaixa aqui, ó Ó, não sei se vai dar pra ouvir Dá um cleque Dá um cleque, ó E ele fica firmezinho Olha isso, moleque Que delícia, moleque Que delícia Parte de trás Ele tem todos Todas as partezinhas Tem um celular na tela, tá, gente? Não Não é eu que botei Mas Vou mostrar aqui pra vocês, ó Ele ligando Nintendo Cara, lindo demais, velho Essa versão aqui É linda Bem mais Cara, a tela nem se compara, gente Olha isso Ó, tem ali, ó Alguns dados De jogos Que eu já botei a minha conta, né? Mas é isso, gente Queria dizer também Cara, o brilho tá no máximo Olha como é que fica Pra vocês aí, ó Ó, fica um pouco estourado Deixa eu puxar mais pra cá Até ele conseguir captar bem Mano Muito boa essa tela, gente Pelo amor de Deus Eu, como eu falei pra vocês Eu tenho a versão V V2, né? Cara, a tela é absurda É maior É brilho O preto é mais preto As cores são mais vibrantes O outro parece um pouco mais cinza Mas é isso Então esse foi o unboxingzinho Vou tá mostrando agora pra vocês Lembrando, o link pra compra Tá na descrição, gente Aqui, ó Estamos aí no site Deixa eu só arrumar aqui, ó Ajustar a tela Sitezinho Dela Amazon Eu adoro quando O negócio não fica do jeito que eu quero, né? Mas tudo bem, né, mano? Tudo bem Agora sim Está aí, ó No lugarzinho Que eu queria, né, mano? Vamos lá Esse é o menor preço Que já teve o Nintendo Switch OLED, né? Praticamente foi o preço Que eu paguei a V.2 Mas, enfim Cara Tem várias versões Como eu falei pra vocês Tanto a V.2 Tem, ó A versão branca A nova versão Que é a do Mario É toda vermelha daí A dock Ah, não mostrei a dockzinha, né, gente? Mil perdões Mil perdões, gente Eu tô rateando aqui, ó Antes de mais nada Eu esqueci, galera Ainda bem que eu lembrei, né? A dockzinha dele A outra O símbolo do Nintendo era grande E isso aqui é relevo As bordinhas mais redondas Esse espaço aqui aumentou Pra não ficar arranhando a tela A parte de trás agora Sai por completo, ó Sai por completo Perdemos um HDMI Bem aqui Ficava o HDMI 3.0 Ganhamos HDMI, desculpa, não USB 3.0 O HDMI ficava embaixo Então subiu o HDMI E agora a gente tem uma entrada de LAN Pra vocês botarem o cabo direto Na internet Pra quem joga online, né, mano? Que quer fazer um download mais rápido Esse tipo de coisa Desculpa, eu tava esquecendo, tá, gente? Mas voltando Agora sim, voltando Tem essa versão Aí vai ser por gosto, tá, gente? Porque os valores Realmente eles não mudam muito Eu já recomendaria Assim, ó Do fundo do meu coração Não sei que vocês colecionem, né? Mas peguem uma versão mais nova Por R$200, óbvio Aqui já vem uma versão com jogo, né? O jogo Mario Kart 8 Deluxe E mais 3 meses de assinatura É pra se pensar, tá ligado? Porque daí a gente já vai ganhar um jogo Porque a gente sabe que esses jogos da Nintendo Não baixam de R$280, R$299 Os exclusivos, né? Agora na Black Friday Até que teve uma promoção, ó Mas aí tem a versão Azul e Vermelho Neon Mas aí já tá mais cara Como eu falei A versão Scarlet and Violet Que é bem bonita E tem outras versões Eu acho que não tem a do Zelda já Enfim A do Zelda já deve ter esgotado Porque foi um Mano Estourou, tá ligado? A versão do Zelda Mas vocês acham em outros sites, tá, gente? Eu vou deixar as melhores promoções De Nintendo Switch E acessórios E agora eu vou entrar na Na parte de acessórios, gente Primeiramente Eles precisam de um Pro Controller Tá ligado? O Rafão tem um similar Eu vou comprar ainda o Pro Controller original Mas eu tenho um similar Que eu uso Da nossa querida Da Daz Que serve no Nintendo Switch Como eu falei pra vocês Se for Aqui a gente tem o USB normal Eu uso no USB 3.0 O conectorzinho Vai... Meu Deus Me fugiu o Bluetooth, né? Pra conectar o controle Então Minha dica é Se você pegar o OLED Não sei se vai captar muito bem, né? Eu... Deixa eu desligar aqui O meu Nintendo Switch OLED Mas, enfim, gente Outro... Outras coisas É uma case, mano Assim, ó Eu tenho... Vou até mostrar aqui pra vocês É uma versão bem especial Que custa caro Vocês vão achar no AliExpress, ó Essa aqui é do Pokémon Scarlet and Violet Vocês acham no AliExpress aí Carinho Tá cerca de 148, 160 Mas no momento Eu sei que vocês vão estar ganhando uma grana Tá ligado? Então, cara Uma casezinha dessa aqui, ó Mais básica Ó, estojinho preto Só pra vocês botarem ele Tipo essa aqui, ó É tipo essa daqui, ó Deixa eu até tirar a câmera aqui Voltar pra mim Cara É tipo assim, ó Vai ser igual por dentro Vou até mostrar pra vocês aqui o vídeo agora, ó Cara, é igual por dentro Geralmente todas são iguais Só vai mudar o desenho ou não Mas como vocês vão precisar uma Eu vou deixar no link aqui Na descrição também Da casezinha Se eu não me engano tem mais barata Mas... No momento é isso Tem a versão também Smash Bros Ultimate Mas é a V2 Não é OLED Desculpa, gente Essa versão OLED Também saiu aí, ó Eu falei, mano Tenho várias versões Super Smash Bros Ultimate, ó E tem também, ó Super Smash Bros Digital Mais 3 meses de Nintendo Switch Online Cara Tá aí o jogo digital, né Não vai ser o jogo físico E a versãozinha Bonita, mano Essa é bonita, tá ligado? Tem essa aqui É barata também Eu vou deixar aí pra vocês É que tem, mano Varia muito os preços, tá ligado? Muito, muito, muito Vamos tentar deixar os... As cases mais baratas Por exemplo, essa aqui É a mais barata que tem, ó R$47,00 Vermelhinha Eu sei que muita gente Não vai gostar de vermelho Mas é o que temos, né, mano? Enfim, gente Esse foi Unboxingzinho, né Do meu Nintendo Switch OLED Espero que vocês tenham gostado aí Lembrando Vou deixar os melhores preços Dos Nintendos aqui Pode ser que quando você Clique no link Esteja mais barato Esteja em promoção Pode ser também Que não esteja em promoção Porque no dia que eu tô mostrando Tá, tipo, super barato Então Apoie aí o canal Clica aí pra você conferir E cartão de memória É uma coisa que, mano Eu não ia falar Mas eu vou até aproveitar aqui Vou até aproveitar esse vídeo Tem vídeo do Rafão falando Gente Gente, esses cartões de memória São... Não pego de... Assim, ó Já vou só largar a brava pra vocês Gente, não pego de 64GB O Nintendo Switch OLED Ele tem 64GB de memória interna O V.2 tem 32GB Parece até que eu rimei, né Mas assim, ó Não recomendo que peguem Cartão menor que 128GB Por quê? Não compensa, mano Vocês vão instalar jogos Vão comprar Vão instalar aqueles jogos de graça, né Por exemplo, Fortnite Não sei se tem Farlight Mas enfim Tem outros jogos de graça, hein Eu recomendo acima de 256GB Que é o que eu tenho, né E eu tenho também um de 500 Ó Vou até mostrar pra vocês aqui Cartãozinho de memória De 512GB, ó 512GB E eu acho que esse aqui É o que vai servir pra vocês Vocês não vão se incomodar, tá ligado? Mas assim, ó Pega acima de 256GB Vai pelo Rafão Não pega menor de 128GB E vocês não vão se arrepender E não vão precisar comprar um tão cedo E o preço também não vai Não é Óbvio, né Faz um esforço aí Pega o de 256GB Também vou deixar Um mais barato que esse aí Inclusive Tem aqui na Amazon Então Já clica aí No link na descrição Então, gente Muito obrigado Deixa o like Falou Falou E fui